O que eu achei de Os Eternos, o mais recente lançamento da Marvel? Cara, assim, gostei até que bastante do filme. Muita gente comentou sobre a falta de desenvolvimento dos personagens. Óbvio que um filme com tantos personagens não iria conseguir desenvolver um arco completo deles. Mas eu achei que eles cumpriram o básico e razoável. Eu adorei a equipe dos Eternos. Eu achei que mesmo com um pouco tempo de tela, foi suficiente para eu ter simpatia, entender as motivações, rivalidades e identificar algumas características básicas dos personagens. Por exemplo, o personagem do Fastos. Ele tem pouquíssimo desenvolvimento. Mas você consegue perceber que ele é paizão, protetor, que ele não vai com a cara do Ícarus, mas tem uma grande afeição pela Cersei. O que eu estou querendo dizer é que mesmo com pouco desenvolvimento, isso para mim não foi um defeito no filme, porque eu consegui criar conexão com os personagens. Outra coisa que eu amei foi o dilema moral dos personagens. Que sim, nós temos um debate sobre as atitudes dos vilões. Coloquei entre aspas, porque se você levar em conta apenas a motivação, de maneira alguma eles são vilões. O único problema estaria em alguns dos meios. Também achei um filme belíssimo, adorei as cenas de ação. E é isso, eu vou ficar do lado da minoria que gostou, inclusive gostou bastante, desse filme.